Eu sou Maria do Carmo Leal, sou médica e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Eu sou Maria Elizabeth Moreira, sou neonatologista, trabalho com recém-nascidos, do Instituto Fernandes Figueira e trabalho na área de pesquisa de saúde perinatal. Vamos aqui hoje falar sobre alguns resultados da pesquisa Nascer no Brasil, que foi um estudo muito grande que nós fizemos no ano 2011 e 2012, sobre a forma como o Brasil vem fazendo a assistência ao parto e nascimento nas instituições públicas e privadas do país. Foi uma amostra muito grande, nós entrevistamos 24 mil mulheres e visitamos 266 diferentes hospitais. Então, como um resultado primeiro dessa pesquisa, a gente encontrou que a atenção ao parto e ao nascimento no Brasil vem sendo feita de uma forma bastante medicalizada, mais do que o desejável, porque é muito bom que a medicina tenha todos os recursos quando a mulher e o recém-nascido precisam, mas usar desnecessariamente isso, ao invés de ser bom para eles, pode causar problemas. Então, nós encontramos, por exemplo, que para o parto vaginal há um excesso de uso de ocitocina, excesso de episiotomia, que é aquele corte que se faz no períneo, na vagina da mulher, para ajudar o bebê a nascer, e que hoje se recomenda que não seja feito isso de rotina, nem também que se use a ocitocina rotineiramente para acelerar o trabalho de parto. E encontramos também uma excessiva quantidade de cesarianas, que de todas as medicalizações, como a gente está falando aqui, é a maior, porque é uma cirurgia. Então, a cesariana é uma cirurgia muito boa, é uma técnica que foi desenvolvida já faz anos e ela pôde salvar muitas vidas de mães e bebês. Entretanto, quando ela é usada de uma forma desnecessária, digamos assim, os riscos de uma cirurgia ficam para a mulher e se ela não tinha necessidade de fazer aquilo, ela vai ter as consequências de uma cirurgia desnecessária numa mulher que era saudável e também para o recém-nascido. Então, a gente sabe hoje que a cesariana, ela é muito relacionada com problemas, por exemplo, em gravidezes futuras da mulher, porque como faz uma cicatriz no útero, então, numa próxima gravidez, vai haver mais dificuldade da implantação do ovo nitado, quando o espermatozoide se junta com o óvulo da mulher, então desce para se acomodar no útero e ali tem uma cicatriz, ele não está mais íntegro, aquele tecido não está mais íntegro. Então, por isso, pode causar alguns problemas na implantação desse ovo fecundado, que vai gerar problemas no nascimento, sangramentos e uma série de complicações que estão muito bem descritas. Então, tem prejuízos para a mulher e para o bebê também, porque termina quando se faz uma cesariana, por vezes, errando a idade que vai se tirar o bebê e as consequências depois serão comentadas pela minha colega aqui, a doutora Maria Elizabeth. Mas queria falar ainda um aspecto sobre alguma coisa, sobre a resolução que o Conselho Federal de Medicina fez recentemente, regulando essa questão da hora de se fazer uma cesariana, quando ela, digamos assim, for uma cesariana eletiva. Eletiva por escolha da mulher, do médico, enfim. Recomenda, então, o Conselho Federal de Medicina que isso não aconteça antes das 39 semanas de gestação, o que é bom comparado à falta, digamos assim, de uma normatização que a gente tinha antes. Isso já acontece assim, já é normatizado da mesma forma pela medicina americana também, pelo Conselho de Obstetras e Ginecologistas dos Estados Unidos. E o Brasil fez essa recomendação, que é para proteger as mães de uma retirada muito precoce do bebê quando ela e o médico, ou juntos, decidirem por fazer uma cesariana eletiva que não tenha, digamos assim, uma recomendação por uma necessidade médica. Evitar o parto prematuro não é muito fácil na área médica. Poucas coisas hoje, efetivamente, podem atuar nessa questão de se tentar evitar um parto prematuro. E as mais comuns são evitar o fumo, tratar sífilis e outras infecções adequadamente no período gestacional, mas tem uma que eu acho que realmente a atitude médica, a atitude médica junto com a paciente pode contribuir para diminuir o parto prematuro, que é, ao se escolher em fazer uma cesárea eletiva, fazê-la após 39 semanas. Hoje já se sabe que nascer tardiamente no parto, prematuramente, ou seja, antes de 37 semanas, e até mesmo entre 37 e 39, tem algumas consequências para o recém-nascido. Então, o melhor é nascer após 39 semanas. Essas consequências são muito mais relacionadas a algumas questões que podem afetar a saúde do recém-nascido, como, por exemplo, a amamentação fica mais complicada, porque a mulher ainda não está pronta para esse ato de amamentar completamente, e o bebê não está tão pronto também para sugar adequadamente ao seio. Há mais internações em UTI no Natal nessas crianças que nascem um pouquinho antes de 39, antes de 39, mas principalmente antes de 37 semanas. Então, uma das questões que efetivamente pode contribuir para a diminuição da taxa de prematuridade é trabalhar com a questão da cesárea. Se ela tiver que ser feita, faça acima de 39 semanas. Os maiores riscos são, esses bebês quando nascem um pouco antes da hora de nascer, ou seja, quase termo, o que acontece? Eles têm um pouco mais de dificuldade de sugar, porque eles são mais hipotônicos, são mais novinhos, então é difícil às vezes beberem ao peito e promover a estimulação correta para esse seio produzir mais leite, por exemplo. Então, você vai ter dificuldades com a amamentação. E se tendo dificuldades com a amamentação, tem um outro problema que é a baixa ingesta, ou seja, se o bebê não é capaz de sugar e a mãe não conseguiu produzir leite adequadamente, esse bebê vai meio que desidratar, o que a gente chama na medicina de hipoidratar. Isso significa que ele pode ter mais ecterícia, vai ficar mais amarelinho, e muitas vezes ele fica tão amarelo que precisa de reinternar, por exemplo, para fazer uma fototerapia, para tratar aquele amarelinho na pele. Uma outra questão importante é a hipoglicemia. Ora, se a mãe não tem leite suficiente e o bebê, porque nasceu um pouco antes da hora, não é capaz de sugar adequadamente, vai ter a glicose um pouco mais baixa no sangue, trazendo consequências para esse bebê. Essas consequências não são só a curto prazo, tem essas consequências de maior risco de hipoglicemia, do bebê ficar amarelinho e precisar de fototerapia, do bebê precisar de reinternar, e aí, consequentemente, você separa o bebê da mãe, num período que é muito importante para o vínculo materno com esse bebê, com esse novo membro de uma nova família. Então, tem algumas consequências a longo prazo. Sabe-se, por exemplo, que essas crianças têm mais dificuldade no aprendizado, na vida escolar, mais problemas com a matemática, por exemplo. Então, se se puder evitar a ocorrência de um parto prematuro por uma cesárea, que a gente diz marcada, ou seja, sem uma indicação clínica adequada, que se faça acima de 39 semanas. Eu também queria fazer um comentário sobre a vantagem do parto vaginal. Eu acho assim, porque tem uma certa compreensão, assim, na nossa sociedade, aqui no Brasil, que a cesariana é a forma mais segura de se parir, ou de se ganhar um bebê. Mas o que a gente sabe na literatura é que o parto vaginal, que é o processo natural, como as mulheres sempre pariram, tem vantagens muito grandes para o bebê. Por exemplo, primeiro porque não vai acontecer o risco dele nascer antes de estar pronto, a não ser que ele seja um bebê prematuro, e aí tem que se tomar todas as medidas que são necessárias, do ponto de vista médico, para proteger esse bebê. Mas se ele não é um bebê prematuro, ele vai nascer na hora que ele estiver pronto. E o próprio processo do trabalho de parto, que dura muitas horas e que tem uma série de hormônios, de químicas acontecendo, se processando no corpo da mãe e colaborando para o amadurecimento pulmonar e para o amadurecimento geral do bebê para enfrentar essa vida aqui fora, extrauterina, que ele não conhece. Isso tudo precisa ser vivenciado para que o bebê nasça em condições ótimas e que não precise, por exemplo, de, às 37 ou 38 semanas gestacionais, precisar de um auxílio ou de um respirador ou de oxigênio para conseguir respirar. Então, respeitar esse processo do parto normal, vaginal, com o mínimo de intervenções, é o melhor que há, tanto para a mãe como para o bebê. Nós abrimos um novo espaço, um espaço voltado para os pacientes, seus familiares e amigos, no sentido de, de fato, instrumentalizá-los para que participem melhor desse bom processo do cuidado. A gente acredita piamente na importância da hospitalidade do cuidado do paciente e no papel do paciente, seus familiares e amigos, podem desabricionar o sentido de fato da melhoria do cuidado e redução da possibilidade de doença. Nesse espaço, nós pretendemos... Obrigado.